E no vídeo de hoje você vai aprender 3 passos que são obrigatórios na patinação quad. Hello, roller skaters! Tudo bem com vocês? Eu sou o Richard. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de patinação Deslizando com Quad. E nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar 3 passos pra você fazer quando você estiver patinando. São 3 passos muito legais e que são chamados também de passos de entrada, porque você pode fazer outros passos a partir dele. Mas antes de começar aqui, não esqueça de deslizar aquele like no meu vídeo, de se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque isso é muito importante pra mim e também é uma maneira de você me dizer obrigado. E também porque fazendo isso a gente ajuda a patinação como um todo. Mas, além dos 3 passos que eu falei lá atrás... Mas, além dos 3 passos que eu falei lá atrás, eu ainda vou ensinar pra vocês 2 movimentos de ligação, ou seja, que é do passo 1 pro 2 e do passo 2 pro 3. Que depois que a gente junta tudo isso, a gente vai ter uma sequência. Sim! Então, além dos 3 passos que eu vou ensinar pra vocês, eu vou ensinar mais 2 movimentos de ligação. E no final a gente vai ter uma sequência ou um combo, que são todos os passos juntos, executados de uma única vez. Então, bora lá! Bem, pessoal, como eu falei lá no início do vídeo, hoje eu vou ensinar pra vocês 3 passos de patins que eu acho muito bacana e que vão dar um up muito legal pra quando você for andar. Ó, assiste o vídeo todo porque eu vou ensinar os passos, os movimentos de ligação, até a gente chegar na sequência e isso é muito importante pra que você não tenha nenhuma dúvida e nenhuma dificuldade na hora de treinar. Deixa eu aproveitar pra dizer que esses passos são passos para iniciantes e para intermediários, são passos bem fáceis de aprender e não precisa de muito treino. Então, bora lá! Vamos ao passeio de número 1, que é o caranguejo. Pra quem não sabe, o caranguejo é aquele passo que você patina assim, de lado, com os pés pra fora. Ou melhor, os pés apontados pra fora. E pra fazer esse passo, não tem segredo, como eu disse. Você só precisa deixar os pés virados pra fora. A única coisa que você vai precisar é de um pouco de alongamento. Porque se você não conseguir, você vai ter que fazer exercícios de alongamento. E o exercício que eu recomendo é o plié, o balé. Esse passinho é muito bacana, é um exercício muito legal e que vai fazer você adquirir coordenação, habilidade e alongamento pra fazer esse passo muito rápido. Então, não deixa de treiná-lo. Lembrando que você pode fazer esse exercício na grama, sem os patins, no chão, em casa, enfim, fica a seu critério. Se você se sentir confiante, você pode tentar levantar assim, da maneira que eu tô fazendo aí no vídeo, se apoiando nas rodas de trás. Mas eu acho que isso é uma coisa que você tem que tentar lá pra frente. Pra hoje, eu recomendo que você faça esse passo com as quatro rodas no chão. Ou melhor, com todas as rodas no chão. Certo. Agora vamos ao nosso primeiro movimento de ligação. O movimento de ligação é como se fosse uma meia-lua com um dos pés que você tá fazendo o caranguejo. Olha só. Você faz uma meia-lua. No caso, eu estou deslizando da direita para a esquerda e estou utilizando o meu pé esquerdo pra fazer a meia-lua. E essa meia-lua, ela é bem simples de fazer. Por quê? O segredo pra você fazer ela é que quando você for deslizando, você vira o seu pé apoiado nas rodas de trás do patins. Olha só. Eu estou indo, vou virar, levantei as minhas rodas da frente e fiquei apoiado nas rodas de trás. Veja como ele fica bem fluido. Certo. Então vamos recapitular aqui o que a gente já aprendeu. Já aprendeu o caranguejo e o movimento de ligação. Ó, caranguejo, movimento de ligação, pé com meia-lua. Perceba como eu faço a virada do pé. Vou fazer aqui de lado pra vocês verem como é que funciona. Ó. Fui, virei e tá. Se você observar, eu estou com os braços levantados. Isso ajuda muito no equilíbrio. E agora vamos ao passinho número 2. Que é o patins onde você anda com o calcanhar levantado e a ponta levantada. Nesse passinho aqui também não tem muito segredo. A única coisa que você precisa treinar é equilíbrio. De uma maneira que você consiga se equilibrar quando estiver andando, nas duas rodas da frente e nas duas rodas de trás de cada pé. Se você por acaso fizer com as pernas trocadas, a posição das rodas é a mesma. Abrir os braços talvez te dê um pouco mais de equilíbrio. Isso é muito bom pra que você não desequilibre e caia pros lados. Agora vamos aprender o movimento de ligação número 2. Que é a viradinha. Olha só, essa viradinha que eu dou aí com os pés. Esse movimento de ligação é um movimento de ligação bem simples, mas que você tem que tomar cuidado na hora de fazer, senão você vai cair. Mas ele consiste basicamente em você só estar andando de costas e virar levemente 180 graus pra frente. Lembrando que você pode virar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. E agora vamos aprender o passo número 3, que é o compasso, como chamam, né? E o compasso você faz ele apoiado no freio. Se você não tiver freio, você faz apoiado nas rodas da frente. Gente, no compasso não tem segredo. Depois de você fazer tudo que eu ensinei, você só vai usar o freio pra se apoiar no chão e fazer um 360 com o freio apoiado. Ligação, olha só. Meia lua, como eu ensinei. Apoiou o freio no chão. E virou. E não esqueceu de treinar, beleza? Pra fazer esses passos tem que treinar sim, não tem jeito. Eles são passos fáceis, mas você tem que treinar, claro. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui também que eu respondo. Não esquece de dar o like no vídeo, por favor. E não esquece de se inscrever no meu canal. Principalmente se você é novo aqui, hein? Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau!